Transformações induzidas Olá, vamos agora falar de transformações induzidas, que é o inverso da transformação de primeiro retorno, construção inversa. Da direção inversa, dada uma medida invariante de uma certa transformação, num dado conjunto, com g de x igual a f de ρ de x de x para uma certa função ρ, que é dada, eu agora não digo que ela é exatamente o primeiro retorno, nós vamos construir uma medida invariante para f. Eu começo agora de uma medida invariante por uma transformação definida num pedaço do espaço, definida por uma certa função de induzção, e vou tentar obter uma medida invariante para a transformação no espaço todo. Então o g aqui não precisa ser a transformação de primeiro retorno, a função ρ não tem que ser o tempo de primeiro retorno, basta ser mensurável e definida em mi quase todo o ponto de E. Então, de novo, nós usamos o EK como sendo o ρ menos 1 de k, e vamos definir uma medida, mi ρ, um certo conjunto B, como sendo esta medida, ou seja, para cada n, eu somo para todos os k maiores do que n, a medida de EK interceptado com f menos n de B. Eu fico só para cada n, eu faço f menos n de B e intercepto com todos os EK's que há maior que n. Para tudo B é mensurável. É claro que mi é uma medida, pois ela é uma soma de medidas, pois é um exercício, e a mi ρ é uma medida afim variante, ok? E a massa dela, a massa dela é a massa da ρ, é o integral de ρ em E. Em particular, mi ρ é uma medida finita, se e só se ρ é integral. Então, como é que a gente obtém a invariância? Então, observemos que mi ρ de f menos 1 de B, corresponde a esta medida. Observem que eu começo definindo a medida assim, quando eu faço f menos 1 de B, eu vou obter a mesma coisa com f menos n menos 1. Sumei aqui 1, tenho aqui exatamente a mesma construção, só que substituo o B por f menos 1 de B. Mas isto agora me permite, simplesmente, substituir aqui o k maior que n, por k maior igual que n, e tirar o 1. Fiz uma pequena translação. Isto agora pode ser reescrito da seguinte forma, para eu voltar a tentar entender isto como uma medida de B. Eu posso voltar a escrever isto como a medida de B, que é a medida esta aqui. Esta aqui é mi ρ de B. E o que sobrou, que é quando o k é igual a n. Esta medida é n, que é a diferença entre isto e isto. Então, isto que está aqui é isto. Então, o somatório da direita é igual a isto aqui. Ok? É a medida de B entre citado com E. Este somatório, aqui da direita, corresponde à mi da pré-imagem de B entre citado com E. Bom, a medida de B entre citado com E, normalmente eu estou assumindo que a mi é gene variante. Então, tem esta relação. E, claro que esta, este conjunto é igual a este aqui, porque a união dos e-cás é o E. Não é? Não é de junta. E isto aqui, isto aqui corresponde precisamente à definição da pré-imagem de B entre citado com E com a função induzida. Ok? Então, esta é a parte direita. Esta parte é exatamente substituindo esta última expressão. Então, eu pego nisto que está aqui e substituo por isto. Não é? E vou obter esta relação. Porque o que é que estava faltando? Estava faltando o n igual a 0 ali, não é? Ok? Mas para n igual a 0, eu fico com k maior do que 0. Ou seja, k maior ou igual a 1. Fico com esta soma até que o que está faltando aqui, não é? Então, é exatamente o que está faltando para obter a expressão de mi rót de B. Ou seja, o mi rót de F menos 1 de B é mi rót de B e provamos a invariância. Seguindo as definições, a massa total, não é? Uma vez que M é o espaço inteiro, isto vai dar a medida do E, k. Aquela somatória no E, k. Ou seja, se eu colocar aqui o espaço inteiro, eu tenho a transformação do espaço no espaço inteiro, então isto aqui vai obter, vai dar o quê? Vai dar o F menos N de M, fica M, então isto aqui fica exatamente a medida do E, k. Mas se a medida do E, k, que estão todos juntos, está a medida do E, k, esta soma fica k vezes mi de E, k, e isto é exatamente o integral da Rho. Ok? Isto prova a proposição. Concluio. Então, esta construção está relacionada com a construção anterior que nós vimos da transformação induzida, quando o mi é a restrição a E de uma medida F invariante e G é o primeiro retorno. As duas coincidem. As construções são, de fato, inversas. Então, se G é a transformação do primeiro retorno de F com certo conjunto E e ni coincide com a mi restrita a E, então, a mi Rho, a medida induzida, coincide com a mi que eu tinha nos subconjuntos mensuráveis de E e a mi Rho é menor ou igual que a mi sobre os conjuntos de M. Ok? Ou seja, nós não obtemos nada de novo com a mi Rho quando nós começamos com uma transformação de primeiro retorno e com alguma medida dada por mi restrita a E. Ok? Para deduzir este corolário nós só precisamos de provar isto aqui, que a mi Rho de B coincide com a mi. Sempre que a mi é a mi restrita com a E. Então, o que é que a gente faz? Usando isto aqui, uma vez que o E, K, nunca intercepta o F menos N de E para N menor que K, por construção, porque o E, K, são os caras que retornam exatamente em cariteração. Assim, se o B está contido em E, mi Rho de B fica, por definição, esta construção, mas isto aqui vai cancelar exceto para exceto para o N igual a 0. Então vamos ficar com isto aqui. Mas isto, por definição, é exatamente a mi de B. Ok? Eu espaço, uma vez que o B está contido em E, isto aqui vai dar exatamente o mi de B. Portanto, a união do Zé Caspa que é maior que 0 é o E, portanto fica exatamente mi de B. E como o N é igual a mi restrita a E, então este mi de B é exatamente o mi de B para os mensuráveis em E. Portanto, temos, voltamos aqui. E se o B for um subconjunto mensurável de M, então eu posso escrevê-lo como um pedaço em E e um pedaço fora de E. E o pedaço em E é a mesma coisa a medida coincida com a medida de Ni. E este pedaço é igual a isto aqui por decomposição, né? Bom, mas a invariância implica que este conjunto, o conjunto que está aqui sobrando, é a mesma coisa que a sua pré-imagem. Tá? E pelo mesmo procedimento anterior, o mi de B interceptado com o complemento de E pode ser escrito deste jeito, ou seja, aparece o mi no E-K, F-1 de B, mais o pedaço que está fora de E, né? Para a pré-imagem. Portanto, eu uso a pré-imagem, depois escrevo deste jeito. Portanto, eu posso escrever o mi de B como sendo estas somas. passo para a pré-imagem, decomponho de novo, né? E obtenho esta transformação. Repetindo o procedimento N vezes, eu obtenho estas somas para o mi de B. transformando, olhando, não é? O espaço, no espaço inteiro. Portanto, o mi de B é pelo menos isto aqui. Ok? E se fizer o N maior ou igual N índice de B infinito, isto aqui vai dar o mi Rho, é exatamente a construção do mi Rho de B. Então, o mi de B é maior ou igual que o mi Rho de B, que era o que a gente queria provar, né? Ou seja, obtemos este lado. O mi Rho é menor ou igual que o mi quando eu estou olhando mensuráveis no M. Tá? Então, observemos que o mi Rho que é igual a massa dele é o integral do Rho em Ni é a mesma coisa que o integral de Rho em Mi no conjunto E e isto pelo teorema de CAC dá o mi de M menos o mi de E0 estrela. Ok? Assim, o mi Rho é igual a Mi mi Rho é igual a Mi se e só se a medida de E0 estrela for zero, exatamente zero. ok? O E0 estrela podemos ver é o conjunto dos caras que nunca retornam e nunca retornam a E. Certo? Então, eu tenho que a massa coincide se e só se o conjunto de pontos que nunca retorna o conjunto de pontos de M que nunca retorna a E, tem-me vir no outro. Quase todos os pontos de M vão retornar no E. mas isso não é respondido pelo teorema de recorrência do Poincaré. Precisamos de uma outra noção para melhorar o entendimento. Em seguida, falaremos de uma aplicação concreta deste tipo de teoremas de primeiro retorno ao exemplo conhecido exemplo de Manaví do Pumont. do Pumont.